Vamos lá, vamos continuar que deu um probleminha na gravação, mas dá pra entender. Repetindo tudo que a tia disse, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela pra vocês olharem. Vamos lá, como a tabuada é do 2, nós fazemos dois tracinhos. Se aqui fosse do 6, a gente ia fazer 6 tracinhos, tá? Aí a gente faz de 2 vezes 0 até o 2 vezes 10. 2 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Tá, então vamos lembrar o que a gente aprendeu. Todo número vezes 0 é quanto? 0. Então toda tabuada vai começar, se eu fizer direito, toda tabuada vai começar com 0, tá? Porque 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é quanto? 2. Tia, por que é 2? Porque todo número vezes o número 1 é ele mesmo. Se aqui fosse o 10 vezes 1, a resposta seria 10. Se fosse 50 vezes 1, a resposta é 50. Como é 2 vezes 1, a resposta é 2. E agora a gente começa a contar. Preste atenção. Depois do 2, depois do 3, depois do 4, 5, 6. Depois do 6, 7, 8. Depois do 8, 9, 10. Depois do 10, 11, 12. Depois do 12, depois do 12, 13, 14. Depois do 14, 15, 16 e 16. Depois do 16, 17 e 18. Depois do 18, 19 e 20. E se terminei a tabuada, olha que mais fácil. Muito fácil, gente. E aqui é só trocar esse número pra ficar um pouquinho mais difícil pra gente aprender. Vamos lá. Preste atenção. Então, 2 vezes 0 é quanto? 0. 0. 0. 0. 2 vezes 6, 2 vezes 6 é quanto? 12. 2. Preste atenção nisso aqui. Todo mundo presta muita atenção. É 12. Gente, depois do 6, tem um vizinho? Sim ou não? Sim. E depois do 6, tem um 2, tem um vizinho. Então, eu não posso colocar aqui um 12 todinho. Eu tenho que colocar o último número. 2. E subo 1 pro vizinho. E boto 1 e subo 2. Isso, eu subo 1 pro vizinho. Agora, como é que eu faço aqui, Galari? Preste atenção pra ninguém se confundir na hora de fazer a tarefa. 2 vezes 2. 4. 4, ó. 4. 4 vezes 1. 5. 5. Gente, olha como as crianças fazem. Elas fazem assim, ó. 2 mais 1, 3. E 3 vezes 2, 6. A quantia dá 620. Está errada. Tá? Eu vou fazer outro exemplo pra vocês prestar atenção na hora de fazer a atividade. De novo, presta muita atenção, tá? Vamos lá. 529 vezes 2. Presta muita atenção. 2 vezes 9. Vou perguntar a um aluno só. Vou perguntar a Laura. Laura, 2 vezes 9. Oi. 18. 8. 18. Laura, depois do 9, tem vizinho ou não? Tem vizinho. Então, eu posso colocar o 18 podinho aqui, senhora? Não. Bota o 8 aí e bota o 1 em cima do 2. Muito bem. Aí, agora, como é que eu faço? Eu faço 2 vezes 2. 4. Isso. Dá 4. Primeiro, a gente tem que fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. E 4 mais 1, Laura? 4 na cabeça e 1 na mão. Coloca, Laurinha, 4 na cabeça e 1 na mão. Depois de 4. 5. E 2 vezes 5, Laura, é quanto? 2 vezes 5. 2 vezes 5. 2? Não, ó. 2 vezes 5. Quanto é? 10. 10. Laurinha, depois do 5, tem algum vizinho aqui na frente? Não. Não. Então, agora, eu posso colocar o 10 todinho. E o resultado é 1.058. Vou fazer mais uma vez, com a ajuda de outro aluno, para a gente ir para a tarefa, tá? Quem vai me ajudar agora é a Lavinha. Lavinha. Sim. Vamos lá. 475 vezes 2. Ajuda, filha. 2 vezes 5, Lavinha. 5 vezes... 2 vezes 5. O quê? 2 vezes 5. 2 vezes 5. Olha na tabuada, meu amor. A gente não criou aqui do lado? Tá. Procure o 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10. Muito bem. Lavinha, depois do 5, tem algum vizinho? Tem. Então, eu não posso colocar o 10 todinho. Eu coloco o 0 e subo o 1 para o vizinho. Vizinho. 15. 15. 15. Lavinha, depois do 7, tem o vizinho assim ou não? Sim. 4. Eu coloco o 15 todinho. Eu coloco só o 5 e subo o 1 para o 4, tá? 2 vezes 4, Lavinha. Uhum. Tá boada? 8. E 8 mais 1? E 8 mais 1? Isso. Bota 8 na cabeça e 1 na mão. 9. 9. Então, o resultado é 950. Quem vai fazer uma conta comigo agora é o Davi Vieira. Eu vou fazer com todos nessa primeira aula. E na segunda aula, a gente faz tarefa. Vamos, Davi? Pode ir? Pode ir. Pode ir. Davi, 2 vezes 9. É o que, professora? Que eu não escutei. 2 vezes 9. Pode olhar na tabuada. Tá. Tá corrigindo. 2 vezes 9. Deixa eu ver. É 18. 18. Davi, eu posso colocar o 18 todinho aqui? Não. Não. Não, eu coloco o 8 e subo o 1 para o vizinho. Zinho. Davi, 2 vezes 0. É 0. 0. E 0 mais 1? 1. 1. 1. 2 vezes 3, Davi. 2 vezes 3. Isso. É 6. 6. Então, a pontinha deu 618. dei 18. Nicolas, tá ouvindo a tia? Tô. Vamos fazer uma pontinha com a tia. Vamos lá, Nicolas. 2 vezes 7. 14. 14. Eu coloco o 14 todinho aqui. Não, eu coloco o 4, subindo o 3. Muito bem. 2 vezes 3. 3. 3. É 6. Mais 1, 7. Mais 1, 7. Muito bem. E 2 vezes 4? 8. 8? Só tem um aluno sabido. Natália, você agora, meu amor. Posso ir no banheiro? Pode. Quem for no banheiro, vai ligeirinho. Vamos lá, Natália. 2 vezes 7. 2 vezes 7. 14. 14. Natália, eu coloco o 14 todinho aqui. Não. Não, eu coloco o 4 e subindo o 1 para o vizinho. E 2 vezes 3, Natália? 2 vezes 3, 6. 6. E 6 mais 1 que está aqui em cima? 7. 7. Muito bem. E 2 vezes 2? 4. 4. Muito bem. Só tem um aluno nota 10. Isaac, está ouvindo a ti, Isaac? Estou. Vamos fazer uma pontinha com a ti agora. Eu sei que a senhora está falando de ouvir, hein? Saia da reunião e entre de novo para ver se melhora. Vá, te espera. Ariane? Isaac, está ouvindo? Estou ouvindo, não, senhora. Saia da reunião e entre de novo, Isaac. Isaac, quanto é 2 vezes 7? 14. 14. Eu coloco o 14 todinho, Isaac, aqui? Não. Então, eu coloco o 4 e subindo o 1 para o vizinho. E 2 vezes 3? Tia? 2 vezes 3, Isaac. 2 vezes 3. Senhora, não está não falando mais nada, não. Isaac, 2 vezes 6. Está ouvindo? Tia? Isaac, está ouvindo? Oi. Vamos lá, gente. Acho que está na internet do Isaac. Elô, 2 vezes 3. Qual a minha nota boada? 2 vezes 3. 2 vezes 3. Dá quanto? 6. 6. E 6 mais 1? 7. 7. E 2 vezes 6? 2 vezes 6. Dá 12. 12. Agora eu posso colocar o 12 todinho, porque depois do 6 não tem mais ninguém, não tem vizinho. Então, meus amores, vamos fazer. Vamos tentar responder a tarefa que a Tia mandou para vocês no grupo logo mais cedo. Deixa eu colocar aqui, tá? Pronto, meus amores, vamos copiar a tarefa no caderno e já já a Tia ajuda. É o Davi, Tia. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.